A número regimental declara aberta a 26ª reunião extraordinária da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 20ª Legislatura. A presença nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Deputada Beatriz, a ata da última reunião não ficou pronta, ela será votada ainda na próxima reunião, que nós tivemos a de manhã. Esta reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem, o dia que compreende a discussão, votação de pareceres, sou proposições sujeitas à apreciação em plenário. Pela ordem, deputada Beatriz Serqueira. Obrigada, presidente. Boa tarde. Boa tarde aos colegas deputados. E boa tarde aos servidores públicos e dirigentes sindicais que estão aqui acompanhando, na galeria do Plenário 14, a votação, as discussões dessa tarde, dessa quinta-feira. O CIN de PROS, CASTENG, CIN de Saúde. Então, estou vendo aqui uma mobilização, quem está acompanhando a discussão desse projeto de lei desde o seu início. Então, quero deixar meu abraço e cumprimentar todos que estão acompanhando as discussões aqui na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Na verdade, eu havia pedido a leitura da ata, presidente, porque eu ia discuti-la, mas era no sentido de explicar às pessoas o que aconteceu no período da manhã. No período da manhã, nós tivemos uma reunião também extraordinária da comissão em que estava pautado o projeto de lei 406. Ele não tem nada a ver com o assunto da tarde. O projeto de lei 406, de 2023, é de autoria do governador do Estado. E ele, originalmente, prevê a extinção de quase 7 mil cargos da educação e a criação de outros 5 mil e poucos cargos no sistema da educação do Colégio Tiradentes, da Polícia Militar. E aí, esse parecer, o projeto estava na comissão de educação, foi votado ontem o parecer e já hoje, nova comissão, para votação de novo parecer. Então, o parecer não foi votado aqui e foi uma nova reunião já foi convocada para a próxima terça-feira, às 16 horas, que foi uma tentativa de diálogo para que nós pudéssemos avançar em relação daquilo que é possível no parecer da comissão de fiscalização financeira e orçamentária. Então, eu quero explicar para as pessoas que acompanharam no período da manhã por que o projeto 406 foi retirado da pauta, porque é essa tentativa de diálogo mesmo, para que nós possamos tentar construir consensos para chegarmos em consenso no plenário. Então, eu quero agradecer ao presidente aqui da comissão, porque ele é muito responsável por essa ação de tentativa de consenso e de diálogo. E, por isso, então, o projeto de lei 406 não foi votado e foi retirado da pauta. Foi para essa tentativa... Obrigada. Para essa tentativa, a nova reunião extraordinária da comissão está marcada para terça-feira, próximo dia 29. Eu quero aproveitar, ao finalizar essa minha fala, fazer um apelo para que nós nos dediquemos à construção de consensos. Chegar no plenário da Assembleia fazendo uma suposta rivalização entre educação básica perdendo 7 mil cargos e colégio Tiradentes, que vai ter a criação dos cargos, é ruim para todo mundo. É ruim para todo mundo. A Assembleia Legislativa chancelar a extinção de 7 mil cargos da educação básica é ruim para todo mundo. Então, é possível construir alternativas e consensos, porque, no final, o que vai ficar do projeto 406 é a extinção de 7 mil cargos da educação, é o fechamento de postos de trabalho em massa de uma categoria que precisa de mais profissionais da educação. E toda a legislação do Estado, inclusive uma legislação que nós outro dia aprovamos aqui na Assembleia, prevê percentuais para que o Estado possa chegar, além do próprio plano estadual de educação, o Estado tem que cumprir percentuais de nomeação de concurso público. E aí o Estado está fazendo uma inversão, diminuindo o número de cargos existentes na educação básica, fazendo processos de privatização das escolas via OS, e aí, para burlar, inclusive, a sua responsabilidade legal do cumprimento dessas metas, tanto na legislação estadual de contratação, aprovada recentemente aqui na Assembleia, para o magistério, quanto no plano estadual de educação. Então, eu acho que vale a pena a gente apostar num diálogo. Foi essa aposta de diálogo que eu fiz várias reuniões com a direção do Colégio Tiradentes, com a Associação dos Oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, com a associação que representa os profissionais do magistério do Colégio Tiradentes. Então, é importante que todo mundo trabalhe no consenso, porque eu compartilhei com todos os colegas no período da manhã, e eu vou fazer isso de forma pública, eu sou uma deputada estadual eleita com muitos votos da educação. Eu não abandono o meu lugar de representatividade. Então, eu não posso, sendo detentora de um mandato, assistir um projeto de lei, ser aprovado no plenário, extinguindo cargos da educação básica sem fazer nada, sem debater, sem criticar, sem questionar a responsabilidade sobre isso. E muitos colegas que estão aqui receberam votos da educação básica. Eu não sou a única deputada eleita com votos da educação, com votos dos familiares, dos profissionais da educação. Então, esse esforço e essa responsabilidade de não extinção de cargos da educação básica precisa ser um esforço coletivo. Mas eu quero falar da minha parte, do meu compromisso que eu tenho que ter. Quando a gente é eleito, a gente é eleito em cima de uma base de representatividade ou de compromissos. E eu tenho um compromisso com a educação. Não pode passar um projeto de lei extinguindo cargos da educação básica sem nenhum debate. Então, se nós pudermos trabalhar em consensos, seria bom para todo mundo, para todos os deputados, para o colégio Tiradentes, que vai se fortalecer, vai avançar, para a educação básica, que não vai ver, ser mais uma vez espizinhada, mais uma vez desrespeitada. Governo do Estado, eu dizia aos deputados, e com isso eu vou encerrar, governo do Estado escolheu o lugar mais fácil, cargos da educação. Porque é sempre o lugar mais fácil atacar a educação básica. A extinção de quase 2 mil cargos de auxiliar de serviço, que hoje esses cargos estão ocupados. Então, tem alguém trabalhando, tem alguém recebendo, que vai ficar no olho da rua com a extinção desses cargos. Mais de 4 mil cargos de professores da educação básica, além de mais de 400 cargos de especialistas. E, se nós compararmos o número de cargos que o governo quer extinguir com o número de cargos que ele quer que tenha no plano de carreira depois da extinção, nós estamos falando de mais de mil especialistas da educação básica. Então, é uma situação grave, e eu vou reforçar o apelo para que a gente se esforce no diálogo. É possível. Pela manhã, eu escutei argumentos, não é de ninguém que está nessa mesa, argumentos de que demorou muito, então tem que ser rápido. Aqui, quando tem consenso, se vota tudo com muita agilidade, com muita rapidez. Então, a gente não precisa ter essa preocupação, que na hora que resolver, as coisas aqui são votadas com a agilidade necessária. Eu agradeço, presidente. Obrigado, deputada Beatriz. Sobre a mesa, requerimento de retirada de pauta do projeto de lei 21-27-2024, da deputada Beatriz Serqueira. Em votação, requerimento. Para encaminhar? Para encaminhar, a deputada Beatriz Serqueira. Presidente, eu apresentei alguns requerimentos, eu acho que são três requerimentos, antes do momento da votação, porque os requerimentos, na verdade, eles constituem um momento que a gente consegue falar e que a gente consiga falar mais, que eu quero dizer, que a gente tem os espaços de fala, mas para que a gente possa falar mais e para que a gente possa, durante os nossos direitos de fala, que a gente possa trazer o conteúdo sobre esse projeto de lei. Então, o primeiro requerimento, que é o da retirada de pauta, tem esse objetivo e tem essa função. Desde que o projeto foi protocolado aqui na Assembleia, eu sou uma crítica do seu conteúdo, porque eu estudei bastante esse modelo. Nós fizemos uma audiência pública na Comissão de Administração Pública a respeito. Outras audiências aconteceram, se eu não me engano, teve uma audiência na Comissão de Trabalho, teve uma audiência na Comissão de Direitos Humanos, a respeito, feita por outros colegas deputados e deputadas. E acompanhei esse projeto, com a exceção da Comissão de Saúde, que eu não estive lá acompanhando, eu não sou membro da Comissão de Saúde, mas não foi por isso que eu não estive lá, porque eu estava em outra comissão no mesmo momento da votação. Eu vou em comissões que eu sou membro, isso que eu não sou também, a porta está aberta, eu estou entrando aqui dentro da Assembleia. Mas, enquanto está fechada, a gente pede para abrir também, acontece isso. Mas eu acompanhei, então, esse projeto, estudei o seu conteúdo. E o que eu quero alertar, a sociedade que está acompanhando, os deputados também já tiveram toda a oportunidade de estudar, de analisar, de ouvir as avaliações sobre esse projeto, esse é um novo formato de um modelo de privatização. Esse é o principal alerta que eu quero fazer. Eu tenho acompanhado as tentativas do governo de entregar a gestão de hospitais públicos para OS e OSCIPs. E ele não está conseguindo entregar. Porque as OS e OSCIPs fazem as contas e identificam que não é lucrativo o suficiente para assumirem a gestão desses hospitais. Então, como o governo não está tendo êxito nesse modelo de privatização via OS e OSCIPs, no caso da área da saúde, várias oportunidades mostraram desertas, não teve nenhum interessado, o governo, então, está apostando nessa outra modalidade de gestão, que é um modelo de privatização. Foi trazido aqui durante o debate algumas vezes, mas é o mesmo modelo do Célio de Castro, é o mesmo modelo de contagem. Não, não são. Não é comparável o que hoje existe em contagem ou o que hoje é o modelo do Célio de Castro com aquilo que o governo quer fazer. Como você não tem uma regra única, um escopo único de como pode ser esse serviço, cada legislação vai determinar o seu formato. E é esse formato determinado no projeto de lei do governador do Estado que nos permite, então, avaliar o quão de avanço de privatização é esse modelo. Então, eu quero deixar esse alerta que é para a sociedade civil, sobre o conteúdo desse projeto. Eu, enquanto a reunião... A gente aguardava a reunião ser aberta, eu estava lendo uma matéria que está lá no Intercept. E vi algumas entrevistas nos jornais no último período a respeito da avaliação da contaminação por HIV em transplantes. E qual é a consequência de quê essa situação gravíssima que está acontecendo lá no Rio de Janeiro? Quando você olha para aquele laboratório e vê um laboratório que não tinha condições de concorrer, de ganhar e de atender na complexidade que ele deveria ser exigido. E aí a gente começa a ver também quem está preso, quem está detido. Quem está detido é a técnica, não é não? O técnico, a gerente local. Mas e para cima? Nesse grande esquema que se tornou a disputa do dinheiro público da área da saúde para modelos privados. E aí eu acompanhava uma avaliação de como os laboratórios públicos no Rio de Janeiro começaram a ser desassistidos, a falta de investimento na sua estrutura, a falta de investimento na modernidade. E aí passa depois a justificar a necessidade da contratação privada, que está sempre relacionada a algum político, a algum esquema, ou a algum grupo econômico que está ligado a algum político. E aí você depois não consegue entender determinados colapsos que acontecem, que é essa situação gravíssima em relação a esse laboratório no Rio de Janeiro. Então, todos os meus debates aqui, quando eu critico a privatização no serviço público, têm essa função. Têm essa função. Têm essa função de... Estou lhe cumprimentando, um professor, colega querido, chamando ele para vir para cá. Toda vez que a gente faz o debate contra a privatização, não é um debate corporativo, não é um debate que a gente quer impedir melhorias, eficiências, é o contrário. É que a gente sabe que, em áreas tão estratégicas e tão importantes, o modelo de privatização é um modelo que dará errado. e quem pagará a conta é a população. E depois a gente fica tentando diminuir danos, fica tentando avançar em como é que a gente protege uma questão, outra questão, enquanto o processo de privatização, que ele é macro, ele não é de uma questão ou de outra, vai avançando. Então, eu acho espantoso, inclusive, como que o governo, porque esse projeto está aqui na pauta, com a insistência que está, porque é um projeto estratégico para o governo Zema. E eu me espantei, depois de todo esse escândalo no Rio de Janeiro, o governo insiste em avançar com esse modelo de privatização da saúde. Porque o projeto de lei, o governo veio aqui e disse que ele era experimental, num único hospital. Mas a leitura do projeto de lei não tem nada de experimental. O projeto de lei tem como objetivo desfazer a rede FEMIG, que é uma rede forte, consolidada, eficiente, que pode ser mais eficiente, que pode ser mais consolidada, se tiver mais investimento público. Ela pode ser melhor do que é? Ela pode ser melhor do que é. Se ela tiver como eixo prioritário do governo, mais investimento. Mas o governo Zema é um governo que vem, desde o seu primeiro mandato, com uma agenda muito forte de privatização. Saúde. Vamos lembrar, gente, que a primeira proposta, inclusive, era uma proposta que fazia junção do Hospital Eduardo de Menezes com a Escola de Saúde Pública, criando um centro... Esqueci o nome dele agora. Foi um projeto da legislatura passada, que era um projeto, inclusive, que usava a justificativa da pandemia para criar um novo centro no modelo privado. Era um modelo privado e que nós resistimos durante toda a legislatura. Aliás, o governo Zema iniciou o seu mandato querendo acabar com a Escola de Saúde Pública. Vocês vão se lembrar disso, porque essa foi uma pauta de 2019. Então, estamos aqui há seis anos fazendo diversas resistências contra a entrega da estrutura, da gestão e da rede pública de saúde para grupos privados. Então, a resistência que fazemos a esse projeto de lei diz respeito a isso. O Estado deveria estar fortalecendo o Sistema Único de Saúde, que é um sistema dos mais completos do mundo, o mais universal do mundo, e que nós tínhamos que está fortalecendo esse sistema e não criando modelos de privatização. E esse projeto de lei do governo Zema cria um modelo de privatização e, portanto, de desmonte da rede FEMIG. Então, por isso, a minha posição contrária, por isso, eu vou gastar os poucos requerimentos que eu possa apresentar nessa fase para que nós possamos debater um pouco do conteúdo em relação a esse projeto. Então, as minhas considerações nesse primeiro requerimento, presidente. Obrigado, deputada. Em votação, o requerimento. Os deputados e as deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Os que querem rejeitar, se manifestem. Está rejeitado. Está comigo, Raul? Prontamente. Quarta, um, não é? Eu estou até geral aqui, gente. Tudo bem. Eu estou tranquila. Eu estou tranquila. Projeto de lei 2.127-2024, primeiro turno. Institui o Serviço Social Autônomo de Gestão Hospitalar. Autor, governador do Estado, relator, deputado Zé Guilherme. Em reunião anterior, foi concedida vista do parecer que conclui pela aprovação na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Saúde, com a emenda número 4 da Comissão de Administração Pública. Em discussão, o parecer. Não tem coisa de adiamento da discussão. Sobre a mesa, requerimento sobre que seja adiada a discussão do PL 2.127-2024, nos termos do artigo 247 do RE. Autora, deputada Beatriz Serqueira. Para encaminhar, presidente? Para encaminhar, deputada Beatriz Serqueira. Bom, presidente, nesses meus próximos 10 minutos de fala, eu quero, então, entrar no conteúdo do projeto de lei 2.127. Quero cumprimentar também o Ederson, que eu vi aqui, que está aqui conosco. O Ederson foi presidente do Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte e é chefe de gabinete do vereador Bruno Pedralva. Então, ao cumprimentá-lo pela sua jornada, pela jornada do vereador Bruno Pedralva, reeleito. Eu acho bem bacana aquilo que a gente foi comprovando durante o processo eleitoral de como as pessoas identificavam o Bruno como vereador do SUS. Então, isso é muito importante, essa representatividade e ter uma trajetória pautada na defesa do SUS e conseguir êxito eleitoral pautado nessa questão e em outras, porque ele também faz a defesa dos servidores municipais de Belo Horizonte e outras. Então, quero cumprimentá-lo, cumprimentar o vereador e desejar êxito na próxima jornada do próximo mandato. Bem, mas... E o Ederson, que cumpriu um papel muito importante como presidente do Conselho Municipal de Saúde, Ederson, foi no período em que você estava na Previdência que veio a primeira discussão do projeto de privatização da saúde, com aquela junção Escola de Saúde Pública, Hospital Eduardo Menezes, etc. E você foi muito importante nas discussões desse processo. Mas agora, então, eu vou entrar no conteúdo do projeto de lei 2.127. Minha primeira fala foi uma fala macroestratégica, explicando e trazendo o debate do porquê a gente precisa ser contra processos de privatização na área da saúde, que é o nosso foco aqui nesse momento. Quais são os pontos, então, do projeto de lei 2.127, que é de autoria do governo do Estado, que institui o serviço social autônomo de gestão hospitalar. Bem, primeira questão, eu já havia comentado na minha primeira fala, você não tem uma regra geral que determine a forma jurídica desse serviço social autônomo. Então, é por isso que é falsa a afirmação de que esse modelo é o mesmo do Célio de Castro, é o mesmo da Prefeitura de Contagem. Então, não é verdade. Eu tenho comparativos aqui em relação a esses dois exemplos, se necessário, às vezes, a gente entra exatamente nesse conteúdo. Segundo aspecto do projeto é que o patrimônio é privado. Olha aí. Aí começam as questões. Então, nós teremos, com a aprovação desse projeto, se aprovado no plenário aqui da Assembleia, uma instituição de um novo modelo, que é o Serviço Social Autônomo, de gestão hospitalar, cujo patrimônio é privado. O que quer dizer isso? Como que uma gestão hospitalar que vai gradativamente, ou, às vezes, não, às vezes, mais rapidamente, assumindo o lugar e assumindo o que é a importância, a importante gestão que a rede FEMIG hoje faz, o seu patrimônio é privado? Então, só essa questão já diz para nós o caminho que o governo do Estado está propondo com este projeto. Um outro ponto do projeto apresentado pelo governador, pelo governo Zema, delega ao Estatuto do Serviço Social Autônomo a definição de denominações e competências da diretoria. Ou seja, nós vamos aprovar um projeto de lei de enormes lacunas, que depois, fora do espaço público, fora da definição pública, do controle público, internamente, vai se definir competências e as diretorias. Mas, se nós estamos falando de um serviço público, não poderia, de forma alguma, ter essa lacuna no projeto de lei apresentado pelo governador do Estado. Um outro aspecto que nos chama a atenção no conteúdo do projeto é que a entidade é controlada e ligada diretamente ao gabinete do governador. Qual é o objetivo? Para o governador cuidar melhor do SUS? Não é. Essa vinculação, esse controle, essa vinculação direta ao gabinete do governador, na verdade, compromete o controle social e a participação social. O SUS não tem que ser ligado ao governador, a gabinete de nenhum governador. É um sistema de Estado. E, portanto, entra governo, sai governo, o SUS está lá. Então, mais uma vez, é mais uma característica que vai demonstrar que os interesses desse projeto de lei são interesses privados, não são interesses públicos. Um outro aspecto do projeto que conversa com a anterior. Toda a composição é controlada pelo governador, do conselho de administração ao conselho fiscal e à diretoria executiva. Qual é o objetivo de você ter a composição dessa gestão hospitalar controlada pelo chefe do poder executivo? Quantas vezes nós vimos experiências de como os servidores do Estado brasileiro agiram na defesa dos interesses da população brasileira quando o presidente, no meu exemplo, o presidente da República agia, ou a presidência da República agia contra os interesses públicos. É por isso que nós somos servidores públicos, somos servidores do Estado, não somos servidores de governo. E essa é uma diferença que é estrutural. e ela vai dizer muita coisa sobre o futuro do serviço público. Então, eu acho particularmente grave esse controle. No projeto original do governo, a ausência de participação do Conselho Estadual de Saúde, também de qualquer representante da FEMIG ou da Secretaria de Estado da Saúde. Como é que você está criando um novo modelo de gestão que a justificativa é mais eficiência, mais rapidez, etc., se você não tem na sua... Você não tem participação do controle social, representado aqui pelo Conselho Estadual de Saúde, da própria Secretaria de Estado da Saúde, que é a gestora do sistema de saúde no Estado, e também não tem qualquer representante da rede FEMIG no projeto original apresentado pelo governo. Então, como é que você, como é que a própria rede FEMIG abre mão da sua competência, da sua responsabilidade, diminuindo o lugar do público para que avance o lugar do privado? Chama sempre a atenção. Eu já havia falado isso todas as vezes que eu fiz discussão desse projeto. Não tem limite para a remuneração da diretoria executiva? Não é o projeto de lei que vai definir isso. É depois. Fora do espaço público, fora da discussão pública, fora de controle social, a remuneração da turma. Por quê? Por que isso não está previsto no texto do projeto? Por que, quando o governador enviou a casa, ele fez um modelo de gestão ligado a ele, sem controle e participação social, e a turma vai definir, vai se auto-remunerar, vai definir, e depois vão argumentar que precisa ser remunerações compatíveis com o mercado. Porque, senão, a gente não consegue ter os melhores. Esse foi o argumento para aumentar em 257% o salário dos secretários de Estado votado o ano passado aqui na Assembleia Legislativa, para garantir os melhores. Eu também queria que essa regra acontecesse para as professoras. Não consegui. Eu não consegui segurar. A gente quer as melhores professoras, alfabetizando os meninos. mas, nesse caso, a gente tenta fazer a extinção de cargos, que é o projeto que eu estava me referindo quando eu fiz a minha pela ordem mais cedo. O outro aspecto é o projeto, ele estabelece a atuação do serviço social autônomo de gestão hospitalar de forma a superar o caráter complementar. Está substituindo a função pública numa gestão que é de patrimônio privado, cuja organização não passa pelo controle social, cuja dinâmica de atuação e de remuneração não passa pelo controle ou pela fiscalização, por exemplo, aqui da Assembleia Legislativa. Então, esses são aspectos gerais que demonstram a gravidade do que é o projeto que está em discussão e será votado daqui a pouco aqui na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, que depois de votado aqui o projeto fica pronto para apreciação do plenário em primeiro turno. Então, eu quero aproveitar e já chamar a atenção sobre isso. Vencida essa etapa de comissão, o projeto fica pronto para votação em plenário aqui na Assembleia Legislativa em primeiro turno. São as minhas considerações nesse momento, presidente, e é por isso que eu apresentei esse requerimento de adiamento de discussão, que é na fase em que nós estamos. Obrigado, deputada Beatriz Serqueira. Em votação, requerimento. As deputadas e deputadas que eu aprovam permaneçam como se encontra. O que quer rejeitar se manifeste. Está rejeitado. Sobre a mesa, requerimento. em discussão, o parecer. Eu ainda posso discutir, não, não é? É porque eu achei que quando a gente pede vistas, a gente já usa a discussão da gente, não? Então, está bom. Então, para discutir, presidente. Para discutir, deputada Beatriz Serqueira. Presidente, eu quero compartilhar, nessa reta final, agora que precede a votação, o que tem de conteúdo contrapondo esse projeto de lei que está em implementação aqui na Assembleia. Nós temos, por exemplo, que foi encaminhado, no caso da Comissão de Administração Pública, mas foi encaminhado para também o governador do Estado, foi encaminhado para... Deixa eu ver se foi mais para alguém, além dos próprios membros aqui da comissão. O Sindicato dos Médicos de Minas Gerais, o CIMED, que participou de uma audiência pública que nós realizamos sobre esse projeto na Comissão de Administração Pública, ele encaminhou correspondência ao governador do Estado, trazendo o seu contraponto ao projeto de lei. Então, essa é uma manifestação muito importante, porque é uma manifestação que representa profissionais que atuam diretamente sobre... que atuam diretamente na área da saúde. E aí eu vou compartilhar algumas informações. Estão aí já na tramitação do projeto, é um documento que foi encaminhado ao governador, então, ninguém pode dizer que não sabia. E aí o Sindicato dos Médicos de Minas Gerais, por exemplo, ele vai dispor sobre alguns artigos do projeto. E eu vou fazer, então, uma leitura rápida, apresentando, na visão do Sindicato dos Médicos, a crítica em relação a esse projeto. Bom, então, vamos lá. O Sindicato dos Médicos, por exemplo, sobre o artigo primeiro, que é exatamente o momento em que fica instituído o Serviço Social Autônomo de Gestão Hospitalar, pessoa jurídica de direito privado, sem fins econômicos, de interesse coletivo e de utilidade pública, com prazo de duração indeterminado, e sede, e foram no município de Belo Horizonte. Para o Sindicato dos Médicos, vou ler. logo de início, destaca-se de forma distinta da Lei 10.754, de 2014, de Belo Horizonte, da Lei 5.178, de 2021, de contagem, o PL 2.127 visa instituição imediata do referido serviço, ao invés de autorizá-lo. Além disso, o ponto de suma importância a ser destacado é que o projeto não detalha quais hospitais, unidades, terão suas gestões delegadas, mostrando-se enorme insegurança para o serviço de saúde. Aquilo que eu já havia também destacado, nós não sabemos o que vai para esse novo modelo de gestão hospitalar. Quando nós fizemos a audiência, foi apontado um hospital, que seria o piloto. Mas, quando você lê o projeto, não tem hospital piloto, não, gente. É tudo. Se não está definido qual é, é tudo. Poderia até dizer, olha, nós queremos fazer a experiência, então, vamos fazer com este hospital. Para quem defende esse modelo de gestão, pode ser. É uma alternativa. Olha, nós queremos mostrar que esse modelo de gestão dá certo. Então, nós vamos começar nesse hospital. E fizesse um projeto de lei para este hospital. Se não tem o nome do hospital, se pretende fazer em toda a rede. E aí, aqui também, já vem uma clara um claro contraponto em relação ao argumento do governo sobre contagem e o hospital Zélio de Castro, que tem diferenças. Tem mais diferenças. Se der tempo, eu leio. No artigo 3º do projeto, que dispõe que o Poder Executivo estabelecerá a área de atuação assistencial, de acordo com a política estadual de saúde e o planejamento estratégico da FEMIG. Para o Sindicato dos Médicos, o que se percebe é que o Executivo pretende definir posteriormente a publicação da norma pretendida às áreas de atuação assistencial. O Sindicato dos Médicos entende que as áreas de atuação do referido serviço devem estar contempladas em norma preliminar, garantindo melhor instrumentalização e definição normativa. E melhor condição de controle social e de fiscalização também. Eu acrescentaria. No artigo 4º, que dispõe que o SSA, a GOSP, colaborará com o poder público mediante ajustes, convênios e contrato de gestão para, entre outras, atuar nas seguintes finalidades, a avaliação do Sindicato dos Médicos. A proposta indica a possibilidade de realização de atividades por meio de ajustes, entre aspas. Ao constar, o termo, entre outros, deixa claramente em aberto as finalidades dessa pessoa jurídica que está sendo instituída. Ou seja, a Assembleia vai votar alguma coisa que pode ser muito maior. Porque tem tantas brechas e aberturas que muita coisa só vai ser definida depois. E, se não está no texto original do projeto, é porque o que se quer fazer talvez enfrentaria mais dificuldade de tramitação aqui na Assembleia se tivesse escrito. Então, não está escrito, é para fazer depois, sem que tenha nenhum processo de fiscalização. Aqui o sindicato pergunta, esse documento foi enfiado ao governador, que tipo de ajustes, para além de convênios e contrato de gestão, poderão ser estabelecidos pelo SSA GOSP? Existem metas definidas? Quais são as reais competências e finalidades dessa pessoa que está sendo instituída? No rol não taxativo de finalidades, relacionado no artigo A, prestação de serviço de saúde e assistência hospitalar. Quais os serviços de saúde e assistência hospitalar? Depois, no caput do artigo 6º, que é o próximo ponto, tratado pelos sindicatos médicos, fala sobre o conselho de administração. Será composto, aqui é o texto original, por oito membros, indicados pelo governador Senna. Cinco representantes do Poder Executivo, um representante de entidade da sociedade civil relacionada à área de saúde, um representante da categoria dos usuários e dos trabalhadores da área de saúde, integrante do Conselho Estadual de Saúde, um representante dos empregados do SSA GOSP. Ao tratar a avaliação do sindicato, ao tratar sobre a composição do conselho de administração, o projeto segue constituição desproporcional e aparentemente desequilibrada. Apesar da Lei nº 23.081, de 2018, prever que os representantes do Poder Executivo terão representação majoritária no Conselho de Administração, o projeto em foco pode prever o vínculo desses representantes. Serão efetivos, poderão ser contratados, poderão ser comissionados. Um outro aspecto. O inciso 2 apresenta a indicação de um representante de entidade da sociedade civil relacionada à área de saúde. Uma previsão genérica e insuficiente. Quem é que vai dizer quem é da área de saúde que vai fazer essa indicação depois? Vamos continuar, que eu ainda tenho uns dois minutinhos. O parágrafo 3º do artigo 6º, que dispõe sobre o mandato dos conselhos de administração, será de quatro anos, admitido uma recondução sucessiva. Aqui o sindicato questiona razão, critério para a estipulação de duração de quatro anos de mandato, dos conselhos de administração, uma vez que as legislações às quais regulamentam modelos citados de gestão e audiência como referência, prevêem mandatos de dois anos, também com possibilidade de recondução. Então, esse modelo que o governo apresentou, outros lugares estão iguais, já tem esse modelo? Não tem. O projeto de lei do governo do Estado está estipulando um modelo único de serviço social autônomo, que em vários aspectos, inclusive, difere, em vários não, em muitos aspectos estruturantes, difere de outros modelos já instituídos e da própria referência na legislação. E aí o sindicato dos médicos segue, são vários pontos, não vai dar para fazer uma leitura integral, mas eu quero explicar para todo mundo por que eu faço isso. A comissão está 4 a 1. Aqui ninguém vai convencer ninguém. Mas eu acho importante, quando a gente vem, tem um projeto com essa complexidade, que a gente tenha condições de tratar do seu conteúdo. Então, mesmo sabendo que, com o resultado final da votação, aqui eu vou perder, é importante discutir conteúdo. E é por isso que eu estou gastando a minha quinta... Hoje é uma quinta, gente? Estou gastando a minha quinta-feira, a tarde de trabalho, fazendo um debate, mesmo que ninguém vai convencer ninguém aqui. Mas a gente tem que debater o conteúdo das coisas. E, como eu sou uma crítica desse modelo, eu sou uma crítica por quê? É só porque é do governo? É só porque é do governo Zema? Eu sou uma crítica só porque sou ligada ao movimento sindical? Não, é uma crítica de conteúdo, do que o conteúdo desse projeto se apresenta. E acho que é muito importante, em uma casa legislativa, que as questões sejam votadas com todas as informações. E que as questões sejam votadas tendo o contraditório e tendo a leitura daquilo que, na visão de uma parcela da sociedade, são pontos críticos e que não deveriam prosperar. Então, é por isso que, mesmo sabendo previamente o resultado, porque a gente sabe a composição das comissões, é importante fazer o debate de conteúdo, porque a ausência do debate de conteúdo nos leva para mecanismos, nesse caso, de privatização do sistema público, que depois a população só fica com as consequências. E aí a gente fica buscando alternativas para diminuir danos. Mas a gente tem uma chance de impedir danos, não diminuir danos. Então, por isso, é a minha consideração, presidente, vai ser a minha última. Eu acho que a gente já está na discussão, não é isso? Isso. Então, eu acho que a gente já tem condições. Falei do conteúdo, falei do... Se você me der só mais um minuto, eu vou concluir, não vou falar mais. Pode concluir. Eu quero também dizer que tem posição do Conselho Estadual de Saúde contra esse projeto, que também está anexado, junto aos documentos, eu citei, dos sindicatos médicos, mas também tem posição do Conselho Estadual de Saúde. E, portanto, todo mundo tem acesso ao conteúdo e à avaliação desse projeto. Depois que esse projeto terminar a tramitação aqui na comissão, como eu disse, vou reforçar, ele fica pronto para a votação em plenário. Então, é importante que a sociedade civil acompanhe, que o movimento sindical presente acompanhe e faça as suas discussões, e faça a sua mobilização em torno dessa discussão. E eu continuo sempre informando, quando o projeto vai para a pauta, etc., mas é muito importante o engajamento e o envolvimento da sociedade civil, dos sindicatos, dos trabalhadores, que serão fortemente atingidos por esse projeto, para que a gente continue fazendo o debate necessário. São as minhas considerações finais, presidente. Na sequência, então, sabe que o meu posicionamento é contra e eu vou votar contra o parecer desse projeto de lei que está aqui na pauta. Obrigado. Deputada Beatriz Sequeira, encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Estou registro do meu voto contrário. Sim. Está aprovado o parecer com o voto contrário da deputada Beatriz Sequeira. E do Zé, que ele levantou aí atrás de mim também. Ele está comigo? Porque esse é muito gentil. Levantou junto comigo. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata, encerra os trabalhos. Obrigado. Obrigado.